. Gente, tá uma tiração aqui na fila. O povo olhando pra nossa cara. Aí o de paquita só tá nós dois de paquita, né, amiga? Ó, eu e ela. Hã? Se não vai fazer o seu, ele tá na frente. Gente, eu preciso fazer show. Cadê susto, a mulher? Vamos. Olá. Quero retraso. Quero retraso. Vamos fazer retraso com as paquitas. Ai! Gente, aí a gente tava aqui na fila tinha umas menininha, né? Tinha uns menininho olhando pra nossa cara dando risada aqui, vocês encantadinha, né? Eu achando bonito. É o que, amigo? Os caras aqui dando bondade, não é pra fazer isso com ela, não. Mas a primeira sua suja. Ô, mulher suja, viu? Oi. Esse cara tá cheando, né? Que capa, nunca ouviu? A minha entrada nas paquitas, né? A gente tem que ir pra nave pra fazer show. Ô, mulher, parece aquele cantor que canta uns tecladores. Esqueci o nome do cabelão. Agora eu já tô melhor na foto, Elidinha, do que pessoalmente. Hã? Se tu ver a minha foto, eu tô melhor na foto. Só ver. A carteirinha de trabalho já trouxe pra entregar ela. Não, não tô, não. Não tô, não. Agora eu tô bonita na minha, viu, filha? Falta a sopa, né? Não, amor. Foi natural de você maquiar de manhã cedo, viu, linda? Eu tô sentindo a bota das paquitas descolar, viu? Eu também falei pra olhar mesmo. Ô, arte de cão. Já tá descolando, viu? É o quê, mulher? Isso foi praga tua, recalcada. Isso ela jogou praga. Porque ela queria vir com a gente de paquita. Eu perdi. Aí ela, ó, vai descolar. A peça da bota não tá descolando. E eu vou dar uma voadora, viu? Minha amiga, como é? Por quê? Que quando tiver vergonha, nós estamos passando. E isso? Não tem vestir vergonha no mundo. E é, su, su, su. Caralha mesmo. É, chá, chá, chá. Não, não sei. Se eu tomar uma aqui, eu vou lá tirar pergunta. Eu também. Minha bota descolando e meu dedo querendo sair pro lado de fora. É, su, su, su. Como é a conversa que você estopou? A mulher de Sali, a roupa ficou boa. Também é o rosto dela só. Com tu, não foi? Foi com quem? Comi? Olha, chegou também, olha. Quem? É o príncipe dela, da paquita. O quê? As paquitas? Olha lá, o anciano da nossa cara ali. Tão anciano, né? Tá somando, Fada? Obrigada. E tá quente, viu, fia? Se chiar, já sabe, né? Lindas. Gostosinho. Vai, Paquita. E a próxima? Tô boa. Tô boa? E a próxima? Pode nem. É Davi, né? Sou eu, mano. Fazer a foto. Tem que tirar o chapéu, né? Já viu. Mas eu sou paquita. Tem que tirar os cílios, né? Os cílios, tem que tirar. Aí eu vou dar um barraco aqui, viu? Pode fazer. Foi? Obrigada pelo carinho, irmão. A cantora agradece. É o que, moleque? É só um moleque que gosta de ato. O sol quente da mulher e essa maquiagem estão tudo borrada já. A maquiagem é sua, né? É maquiagem ruim, a minha não. É boa. Tá aqui intacta até agora, ó. Viu? Vê que nem me humilhar não. As botas descolando o sol quente da mulher. Sua boca. O que ele tá descolando é o meu corpo e o meu pescoço. É o quê? Ah, meu marinho. Que calor. Não inventa um dar dessa mais nunca. Já vi. Já vi. É onde eu venho de topzinho e chocinho. Não vou de não, fia. O grão bonito tá com isso. Eita, a Paquita subindo ali com a mala. As Paquita acabam de chegar no navio. Né? Susan. Já tá no aguardo delas pra ensaiar com a coreografia. Do lari, lari, lari. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. O que é aqui, Paquita? O que foi, moleque? Não, não fala não, velho. Tá entufada. Tô aqui com fome. Eita, olha. Susan, deixa eu... Susan, deixa eu... Susan, deixa eu... Susan, deixa eu fazer as paquitas com fome. Qualquer pão a gente precisa do pão. Cegando. Aqui é oito. Tô bem. Ah. Com o Norma, a minha sorrência bonita. Tá vendo? Invejosa. Simpática. Olha, ela queria dizer que vocês são simpáticas. Que estavam mentindo. Que nós somos filhas. Não. Imagina. E vocês elogiam só por educação. Jamais. Eu sou muito educada. Imagina. Obrigada, amigas, pelo carinho. Gratidão. Vocês também são lindas, viu? Amiga. De perguntar. Pergunta de nome. Promoação. Vamos conversar aqui em off. Elas chegaram aqui na cabine. Claudinei Lima dos Santos. Não. Clausa Leite. Clausa Leite. Obrigada. Olha, gente, o quarto. Olha, tem uns copinhos aqui. É, chuchu, chuchu. É, chuchu, chuchu. Aí tem uns crachau. Tem aqui um negócio pra gente ler. Depois eu levo esse negócio. As toalhas. Né? Essa convidada vai ficar com a gente também, né? Essa menina bonitinha. Espera que esse quarto aqui me passe muito homem. Eita, gente, a vista. Ai. Ai, gente. É, chuchu, chuchu. É, chachachá. Se eu vou me estressar. Se eu vou me estressar, cai daqui de cima, viu? Pelo amor de Deus. Amor, deixa eu falar aqui com vocês rapidinho. É, aqui o navio, quando ele sair em automação, sem deslocar, a internet vai cair. E aí vai ficar sem internet. Só vai voltar amanhã. Como vocês sabem, né? Então, os stories, ó. O que eu gravar hoje à noite eu posto só amanhã, né, meninas? É. Exatamente, né? E vocês são lindas. E tu é linda, amiga. Obrigada, fada. Linda. Gente, nem é a sua. Nada, mulher. Bora, Paqui. Tá fazendo nossa foto? Vamos, moleque. A Paqui já tá toda desmontada. Tu também. Tem que soltar essa. Mas ainda tô maquiada? Ai, eu nem maquiar é difícil. Se tu é bonita natural. Não assenta. Nem a maquiagem assenta. Ô, mulher. Assenta assim. Você tá valendo a montadinha, bonitinha. Tá, bonita. E tu jogou também o filtro lá. Ficou bonito, perfeito? Os caras gostam que tu tem coração bom, amiga. Tu tem. Eu também tenho um. Davi. Tu tem um coração bom, amiga? Ah. 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 Aí, isso é no vivo. Monstro lá. Agora eu acho que tem um dos caras pra pegar a gente aqui, viu? Ah. E, gente, vai ter show mais tarde. Hoje tem show de Cláudia aqui. Glória Groove. E tem mais atrações que eu esqueci. Aí, eu não vou lavar meu rosto agora que essa maquiagem eu vou ficar pra noite, viu? Vou ficar intacta até de noite. tomar banho, na estante, trocar de look. Não é não, meninas? É sim. Né, paquitas? É sim. Gente, olha o sim da Xuxa. Aí, a gente fez umas fotos aqui agora. Tá perfeito isso aqui. Tá lotado de fazer fotos.